Esse é o Rolando, ele é boliviano e já está há 22 anos no Brasil. Levou a casa dividido com outro ganhador. Domingão ele não conseguiu assistir o sorteio do prêmio principal. Precisou colocar o celular para carregar. Minutos depois recebeu a nossa ligação. Estava trabalhando, bateria baixa, pôs para carregar. Ligaram, eu ia atender e caiu a ligação. Retornei e atendeu. Daí caiu de novo. Daí o rapaz que ligou, ligou de novo. O que eu tinha assistido já tinha saído do carro. Faltava o giro de sorte e o casa que estava em prêmio. E aí eu pensei, daí vocês falaram que eram os mil reais que tinha ganhado o giro de sorte. Daí eu fiquei já emocionado, porque ganhar o dinheiro não é fácil. Então, foi cair no choro. A esposa Inês estava na cozinha quando a boa notícia chegou à família. Eu estava com o rádio ligado e ele falou, abaixa o som. Eu vali sorte, está ligando. Eu fui, abaixei o som, já fui para perto dele. E aquela emoção toda, eu estava fazendo almoço. Então, eu não estava acompanhando também, porque ele assiste no celular, né? As crianças estavam assistindo na televisão. E a emoção foi muito grande. Nossa, muito bom demais mesmo. Deus é maravilhoso. Durante o programa, os apresentadores brincaram com ele e disseram que o prêmio era de mil reais. Rapaz, você acredita que teve dez giros da sorte hoje? Eu sabia que tinha dez giros de sorte. Pois é. Você é de onde, Rolando? Eu sou boliviano. Boliviano. Mas fala bem, né? Mas você fala bem. Faz tempo que você está no Brasil? É, há 22 anos. Ah, brasileiro. 22 anos. Ah, já é. Quanto que era hoje o giro da sorte? Era Milão, né? Milão. Milão. Rapaz, teve dez giros da sorte de Milão. Uma casa própria no quarto de sorteio. Mas... Mas espera, pergunta se ele... Não foi você quem ganhou. Foi o... O Eduardo. O Eduardo ganhou. Ele ganhou. Mas vai dividir com outro caboclo sortudo aí. Ele ganhou. Vai levar 50 mil reais para casa. Oh! 50 mil reais o Eduardo vai levar, Rolando. Pergunto o que ele faria se ele levasse 50 mil. Se você ganhasse 50 mil, o que você faria com 50 mil? Ah! Então, eu acho. Eu ia... Respira, velho. Ah, uma casa. Uma casa. E com esses Milão que você levou, quantos... O que você vai fazer? Ah, com Milão me ajuda muito. É? A gente trabalha muito, né? Para comer. Para comer, cara. Para comer. Não, não faça isso com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Você está matando ele do coração. Oi. Pode chorar, velho. Chora mesmo. Você ganhou 50 mil reais. Você foi um outro sortudo que levou a metade da casa. Como eu falei, que sempre a gente faz, né? Primeiro a gente tem que garantir alimento para casa, né? Para não passar, sabe? Que hoje em dia que passa, pessoas passam muito desse lado, né? Então, a gente sempre pensa nesse lado. Depois, as outras contas acertam. Ele e a esposa trabalham com costura. E o objetivo da família é investir esse dinheiro com o próprio negócio. Nossa área de trabalho que a gente vai ampliar ele. Pela correria, o Vale Sorte ficava para trás. Então, ele decidiu comprar sempre pelo aplicativo. É assim que o Rolando pretende adquirir semanalmente o Vale Sorte dele daqui para frente. Pelo aplicativo. De acordo com ele, essa última semana foi uma semana de muita sorte. Na quinta-feira, ele ganhou um gás no sorteio para a família toda. Teve um start e resolveu adquirir os certificados dele também de forma online. Comprou logo dois e deu super certo. Ganhou agora só motivo de festa, não é mesmo? Só ganha? Quem compra. Só ganha? Quem compra. Vai, tchau lá. Tchau, tchau.